Então, na verdade, o Fab11 é um evento, na verdade, mundial do encontro de todos os fablados do mundo, uma vez por ano, ele acontece. E eu comecei o slide com esse cara, que é o Neil, que é o diretor do Centro for Beats and Atoms, do MIT, que é o cara que propôs essa ideia de formação nesses laboratórios. Você chega lá, primeira coisa, você tá meio sozinho mesmo, aí você chega lá e tem um cara falando assim, pô, você não quer customizar o teu crachá? Aí você fala, pô, como assim? Aí você pega o teu crachá, coloca uma marca na mesa, daí você já monta, já muda o negócio, já faz, daí você é tipo, pô, já fiz uma coisa na educação digital em menos de 5 minutos que eu tô me lembrando. E daí você para com uma palestra de abertura, encontra uma galera que você não conhecia, mas que era do Brasil, visita os estantes da Google e não sei o quê, e daí, de repente, o cara fala assim, pô, você não quer apresentar o Fab11 Curitiba pra todo mundo? Aí eu falei, tá. Aí eles me colocaram no microfone, e daí eu tava tipo 5 minutos depois que eu entrei no evento, eu ia apresentar o Fab11 Curitiba, que ele nem existia automaticamente, mas eu ia me apresentar. Daí eu subi no palco, e era uma abertura que eles davam pra Fab11, novos Fab11 da rede, e daí eu abri, tem a... as filhas ali, os nossos que aparecem hoje. Eu falei um pouco dos meus trabalhos, na verdade, da minha experiência com a fabricação digital, o escritório, e porque eu cheguei no FabLab. Mostrei um pouco da Rede Brasil, que... Network no Brasil de FabLabs, que a gente já tá com 12 FabLabs no Brasil todo, e é uma rede que está só começando a se organizar, só começando a explorar essa ideia. E daí mostrei um workshop que a gente fez na aldeia no passado sobre impressão 3D, iniciação de como começar a investir ou trabalhar com impressão 3D, e foi super divertido o evento e daí foi muito legal ter contado isso lá. E eu contei sobre essa casa, onde nós estamos hoje, que nem existia direito ainda na nossa cabeça, mas já existia uma ideia de formação desse espaço, e a gente estava projetando esse espaço para acontecer aqui. Então eu falei isso, e daí eu falei isso com Make It Big, falei, a gente está com vontade de fazer o espaço através de fabricação digital, um espaço de 600 metros quadrados, onde todo mundo vai participar, e a galera falou, tipo, sério, que você vai fazer isso? Cara, foi muito legal ter apresentado isso, muito legal que isso está acontecendo agora. E daí tinha outras discussões, eles faziam essa conversa sobre fabricação digital, sobre não as tecnologias em vários cenários, né? E daí a gente falou lá o cara que é diretor criativo do Call of Duty, tá ligado? Tipo, falar sobre como é que é a fabricação digital, como é que esses processos de fabricação digital fazem parte da construção do cinema, ou de videogames, ou de coisas assim. E daí foi, por exemplo, o diretor criativo de Moblivion, que também fez toda a projeção, toda a criação de cenário, toda a criação das naves e tudo, através da fabricação digital, e que isso está muito recorrente lá. E ao mesmo tempo tinha workshops acontecendo tudo ao mesmo tempo, você tinha centenas de coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas tinha workshop de como fazer, gravar coisas em vidro, e daí você gravava logo o que você queria dentro de uma canequinha de vidro, que era fenomenal, coisas bem banais assim. E eu participei também de um workshop junto com a Escola de Arquitetura do MIT, para a criação dessa instalação. Então eles pegaram uma máquina, que era uma máquina, na verdade, CNC de corte em 2D, e eles juntaram com outra máquina para girar o módulo e fazer uma bagunça, então eles, tipo, hackearam a máquina para fazer outra coisa, e foi super legal. E daí teve um simpósio na quinta-feira, onde a gente escutou palavras de uma galera sinistra, muito legal, assim. O Max, que é o cara que fundou o Formulares, que é uma impressora 3D, que tem a sede lá no Boston também, é um cara super legal. Essa mulher, quando ela começou a falar, eu falei, gente, como tem gente maluca e criativa, e com um grande potencial, que é do Little Beats, que talvez tenha amanhã para a gente testar alguns Little Beats aí, que é bem divertido, é tipo, você monta circuitos eletrônicos em menos de 5 segundos, assim. E falou esse cara também, o Ed Buff, que é um cara que participou do projeto da criação daquele celular modular lá, que você monta qualquer peça que você quiser, você coloca mais câmera, mais memória, mais tela, e vai ser uma revolução dentro das novas tecnologias para celular. E teve a Luiza Neves, que é a nossa atual presidente da Associação FabLab Brasil, e a gente apresentou um pouco sobre a nossa rede, mas, na verdade, principalmente falou que a nossa rede é uma rede em criação, uma rede com gigante potencial, e que está se formando agora. E o evento se complementou com a formação do pessoal que fez o curso do FabLab, que acontece em várias cidades do mundo. também com uma feira de todos os fornecedores, criadores de máquinas e serviços para esse tipo de tecnologia. E finalizou com uma passagem de todo o conhecimento que foi criado dentro do Fab11 para o pessoal de Shenzhen, que é onde vai ser realizado o Fab12, que vai acontecer no ano que vem. Então, de Boston, que é onde começou todo o FabLab, a gente vai para Shenzhen, que vai ser maluco. E o Greg me cortou a foto, mas eu estou aqui e deixei essa foto por último, porque é a mesma coisa que comecei com esse slide do Neil, que estava no meio de um simpósio, todo chique, todo importante, mas ao mesmo tempo era um cara como nós, que podemos fazer esse tipo de coisa através de juntar pessoas, juntar coisas legais e fazer coisas. Obrigado. Obrigado.